E aí ela me deu um toque, ela falou, ah, tem uma pessoa aí que eu não consigo falar com ela, ela tá devendo o seguro de vida, vai cancelar, tá nos 15 dias de cancelamento, o que que você acha? Normalmente, depois que a gente avisa e tal, e vê que a pessoa não tem condições mesmo de manter o seguro, a gente até aconselha, ah, então se você não tem condições, né, tranquilo. Mas era um seguro de vida no meio da pandemia, né? Aí eu liguei pra pessoa, aí ele falou, não, é que eu tô internado aqui já há alguns dias, e infelizmente eu não tô, quando eu sair daqui eu resolvo isso aí, tá? Eu fiquei preocupado, liguei pra esposa dele, a esposa falou, é, ele tá com Covid, tá lá internado já há alguns dias e eu não tenho acesso à conta dele. Eu falei, mas a senhora sabe a importância de ter esse seguro agora? Ela falou, não, não vai acontecer nada de grave pra ele. Mesmo assim, eu paguei essa parcela, três dias depois ele morreu. Nossa, coisa. Aí ele... Eu diria que é um caso, assim, emocionante e inspirador, né, nesse sentido, né? Cara, eu fiquei tão feliz de poder proporcionar isso pra família, a família recebeu a importância, eu liguei pra área, eu falei da importância que ele dava pra família, que ele só tinha um seguro de vida pelo amor que ele tinha pela família dele, porque senão ele não pagaria uma coisa que não seria obsoleta pra ele, né? E ela ficou muito emocionada quando eu falei disso. Nossa, que história emocionante. Agora, quando chegou a indenização, a filha dela tinha 17 anos, agora deve estar com 19, ela tinha passado na faculdade particular em Santos, e aí não ia ter condições, porque a única sustentação da família era ele. Elas hoje, graças a Deus, estão bem, porque elas tiveram uma importância, inclusive interessante, pra poder pagar toda a faculdade dela e a condição de vida até que ela pudesse se estabilizar.